Eita vai É que tu sem a segunda impacto Tu pode aumentar o valor, pai Concorrência tá aí doida, doida e despirou a cara Sabe por que? Quando ela chega, tô com qualidade Tô mãe nem documento não, pai Estrela Sacadinho, 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 balançado A Impacto tá chegando Fazendo a tua festa Por favor, chega pra cá Almoçar de Grajal, concorrência, pode ir embora Vamos lá, vamos lá, vamos lá Quero ver, quero ver Tenha paciência A Impacto tá chegando pra destruir a concorrência Por isso que eu falo É um tormento Ei menino, não precisa não Tamanho é documento Como é que é? Vai de novo que eu gostei, pai E aí Obrigado.